O mundo que se mostra Vem de tantas formas Perguntas sem respostas A vida se transforma Cada vez mais O belo e o feio O fraco e o forte Coragem ou receio Destino ou mera sorte A dúvida nos traz A fome e a fartura Espírito e matéria É prazer ou é tortura Buscar riqueza e ver miséria A esperança se desfaz O sonho que me leva Na pressa da cidade Busco a luz ou cedo a treva O que é tal verdade Já não sei o que é demais Mas levanto o meu olhar E olho a minha volta Alguém vem me falar De um mundo sem revolta Com mãos especiais E sinto nos meus passos Que tenho as seis portas Associação dos jovens Que vem e abre as portas Eu já me sinto em paz Agora sou feliz Além do bem e do mal Porque Deus é quem me diz Que o mundo ideal É você quem faz 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 Mas levanto o meu olhar e olho a minha volta Alguém vem me falar de um mundo sem revolta Com mãos especiais e sinto nos meus passos Que tenho as respostas Associação dos jovens que vem e abre as portas E já me sinto em paz Agora sou feliz além do bem e do mal Porque Deus é quem me diz que o mundo ideal É você quem faz Que o mundo ideal É você quem faz Que o mundo ideal É você quem faz Mundo ideal É você quem faz Mundo ideal É você quem faz Mundo ideal É você quem faz